Boa noite, pessoal. Vamos começar, então, mais uma aula de contabilidade, ok? E a aula de hoje nós vamos falar sobre patrimônio. Então, para a contabilidade, nós definimos o patrimônio como um conjunto de bens, direitos e obrigações. Pode ser de uma pessoa ou pode ser de uma entidade. Essa entidade pode ter ou não finalidade lucrativa, ok? Nós não devemos confundir o patrimônio com o patrimônio bruto. Patrimônio bruto é apenas a parte boa da empresa, os bens e direitos. E nós vamos definir o patrimônio bruto como ativo. Então, quando nós montamos o balanço patrimonial, nós guardamos no ativo todos os bens e direitos da empresa. Ou seja, nós guardamos no ativo o patrimônio bruto da empresa, perfeito? Em terceiro lugar, nós temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido seria a diferença entre os bens e direitos com as obrigações. Então, eu somo todos os bens e direitos da sociedade, subtraio todas as obrigações e vou encontrar o patrimônio líquido. Nós temos nas provas de concurso várias definições para patrimônio líquido e encontramos também muitos sinônimos contábeis. Os sinônimos contábeis é que podem atrapalhar o candidato na prova. Por exemplo, patrimônio líquido é sinônimo de situação líquida, é sinônimo de capital próprio, é sinônimo de riqueza líquida, é sinônimo de passivo não exigível. Ok? Então, as entidades preparatórias de provas para concursos utilizam esses sinônimos, que podem acabar confundindo o candidato. Certo? Bom, nós temos a visão do patrimônio dentro do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele será abordado futuramente. Nós temos do lado esquerdo o ativo, que eu já expliquei, que é o patrimônio bruto. Então, todos os bens e direitos da sociedade eu vou colocar no ativo. Do lado direito do balanço, eu tenho o passivo, onde eu colocarei todas as obrigações que a minha empresa tem para com terceiros. E junto com essas obrigações, abaixo delas, eu vou colocar o patrimônio líquido. Então, nós temos aqui a equação básica da contabilidade, onde bens e direitos que compõem o ativo, menos obrigações que compõem o passivo, nós vamos chamar de patrimônio líquido. Então, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Então, agora vamos dar uma recapitulada. Vem comigo. Recapitulando. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou de uma entidade, com ou sem finalidade lucrativa. Ok? Patrimônio bruto é um conjunto de bens e direitos. Patrimônio bruto nós vamos chamar de ativo. Por último, patrimônio líquido. Patrimônio líquido, eu tenho os bens e direitos e eu abato as obrigações. Então, bens e direitos menos obrigações é igual a patrimônio líquido. Como eu posso falar? Patrimônio líquido é situação líquida. Patrimônio líquido é capital próprio. Patrimônio líquido é riqueza líquida. Patrimônio líquido é passivo não exigível. Por que não exigível? Porque o patrimônio líquido é da empresa. Ela não tem que pagar para ninguém. O patrimônio líquido, na verdade, representa os créditos dos proprietários para com a empresa. Os proprietários são donos da empresa. Se eles decidirem fechar a empresa hoje, eles vão pegar de volta o que sobrou no patrimônio líquido. Então, vamos analisar essa tese no nosso balanço patrimonial. Nós temos uma empresa com vários bens e direitos no nosso ativo. Esses bens e direitos totalizam 100 mil reais. Todas as obrigações que a nossa empresa possui estão no passivo, que nós chamamos de passivo exigível. Então, vamos imaginar que as nossas obrigações totalizam 30 mil reais. Ok? Se os proprietários decidirem fechar essa empresa, eles devem pagar as dívidas dela. Então, bens e direitos 100 mil reais, menos obrigações 30 mil reais, vai soprar a liquidez dela, que é os 70 mil reais. Então, o patrimônio líquido vale 70 mil reais. Significa que os proprietários são donos do patrimônio líquido. Eles são os credores da nossa empresa. A empresa é a devedora dos proprietários. Então, tudo que a empresa tem, ela deve aos seus proprietários ou deve a terceiros. Essa empresa, ela tem um total de 100 mil reais. Desses 100 mil reais que ela tem, ela deve 30 mil reais para terceiros, 70 mil reais ela deve aos seus proprietários. Então, é daí que vem o nome liquidez, patrimônio líquido. Então, essa foi a nossa aula de hoje de contabilidade. Tchau. Tchau.